Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei como na mão curado Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir de homem, Senhor Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser feito como na mão do teu poder Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser feito como na mão do teu poder Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser feito como na mão do teu poder Como na mão do teu poder